Bom dia, Mineiro no Japão, tranquilidade total? Tinha feito um vídeo aqui sobre outras fontes de renda que não seja fábrica, né? Muito criticado, elogiado, enfim, resolvi fazer um outro referente ao mesmo assunto e eu tava conversando com um amigo e ele tem trabalhado de Uber Eats, né? Entregar comida usando o aplicativo Uber Eats, The My Can, tem outros aplicativos também ele tá em Tóquio, né? Ele chega a tirar na faixa de 20 a 30 mil ienes por dia Só pra vocês terem uma noção, um profissional na área de solda ou pilota trator ele ganha nessa faixa mais ou menos de 20 a 30 mil ienes por dia e se for colocar no final do mês, trabalhado aí 24 dias, né? ou ganha no sábado e domingo, vai dar um bom salário Então, mais uma vez, eu vim trazer pra vocês essa informação É, gente, tem muito brasileiro, acho que outra etnia também deve ter, não sei, né? Eu convivo mais com brasileiros Tem muito medo de sair da fábrica Porque de uma certa forma, da fábrica, você bate seu cartão, né? No final do ano você tem o seu guin-100 No final do mês você tem o seu salário, seu alerite pra você, né? Tá declarando, né? Poder tirar o seu visto e tal Tudo isso é mais fácil, né? Se você trabalha por conta, infelizmente, é um pouquinho mais complicado mas também não é um bichicete de cabeça, né? Você precisa abrir, né? Como autônomo, né? Declarar sua renda Pagar seu imposto de renda Pra poder estar renovando o seu visto e tal, né? Mas, é... É muito mais lucrativo Porque Eu penso assim A gente veio pro Japão pra quê? Por causa de dinheiro Pra adquirir uma independência financeira E fazer um bom pé de meia Ou, né? Tem gente que veio pra fazer dinheiro pra fazer uma faculdade Pra fazer um intercâmbio, enfim Mas o objetivo é sempre dinheiro Então Fábrica Você fica com a cabeça muito fechada Você só convive com o pessoal da fábrica Você só conversa com o pessoal da fábrica E não vê as oportunidades que tem lá fora da fábrica Não tô falando pra você sair da fábrica Só estou te alertando Que não é difícil sair da fábrica, né? Da mesma forma que não é fácil você estar na fábrica Aguentando chefe chato Pessoas falsas Enfim Tem em todo lugar Vai na fábrica Acredito que é um pouco mais difícil Que você fica ali fechado Como se fosse uma prisão E fora da fábrica Tem muita oportunidade Muita oportunidade Basta você querer abraçar Buscar informação Hoje em dia Na palma da nossa mão No caso do smartphone A gente tem tudo quanto é informação Que a gente quiser E é isso E é isso Essa é a mais informação Que eu venho trazer pra vocês Mais uma reflexão Tem gente ganhando dinheiro aí também Não só no Uber Eats Mas no Amazon Entregando encomenda da Amazon E você tem Você faz seu horário Você faz a sua renda Isso é muito bom Você ter essa liberdade Obviamente Que você folgar demais Você não vai ter um bom salário Da mesma forma Que você trabalhar No caixá também Se você Tirar muito Férias Sei lá Faltar Não é férias Faltar né Você acaba Prejudicando a sua fonte de renda Uma área também Que está muito escarsa É caminhoneiro Às vezes Não é tipo Você fala caminhoneiro Ah você tem que ter Carta de caminhão Sim é bom Mas você que tem a carta convencional Você pode estar trabalhando Com o Keytraco O Keytraco seria esses Caminhãozinho Placa amarela E meu Tem gente fazendo muito dinheiro Tem um aplicativo aí E é só de encomenda Assim um pouco grande Então você faz o cadastro Lá do seu carro Faz a sua ficha E você faz entregas De um estado a outro Uma cidade a outra No seu Keytraco E tem gente também Tirando essa faixa aí De 20 a 30 mil Tem gente que chega A tirar até 50 mil Num dia né Não é fácil Confesso pra você Mas Pra você tirar uns 50 mil Por dia no caixão Meu Quase impossível Você tem que fazer Muita hora extra Muita hora extra Né E sem falar que você fica fechado Num ambiente estressante Né Um ambiente turbulento Pesado Então galera É isso aí que eu Mais essa informação Que eu deixo pra você Você que tem que entrar Que quer trabalhar com entrega Pesquisa sobre isso Né Ou você que não tem carta Você tem só uma bicicleta Região de Tóquio Quem trabalha com berit Tá ganhando muito bem Tá se dando muito bem Né O começo é difícil Né O idioma Mas Hoje em dia na mão Você tem ali o aplicativo O Google Tradutor Você se vira Uma hora Daqui a pouco você tá no automático Entendeu O começo vai ser um pouco difícil sim Mas não é impossível Beleza Mais essa informação Mais essa dica que eu deixo pra vocês Abraços Tamo junto Tchau